Que a graça e a paz do nosso eterno Deus esteja por Jesus Cristo dentro do teu coração. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Carlos Einar e este é um canal de opinião, reflexão e análises bíblicas. Eu quero convidar a você que ainda não conhece o meu perfil no Instagram, segue o meu perfil lá, é carlos.zeinar. Lá eu tenho reflexões bíblicas, tenho devocionais, tenho um pouco da minha vida, da minha família, do meu dia a dia. Eu tenho certeza que você vai gostar. E para você que curte gravatas assim como eu, que aprecia uma boa gravata, com qualidade e acima de tudo preço bom, você encontra na DF Gravatas, entregam em todo o Brasil, está aqui o Insta deles, DF Gravatas. Entre em contato e receba o portfólio, você com certeza vai gostar e se adquirir ficará muito elegante. Hoje nós iremos conversar sobre a forma como nós enxergamos a igreja e qual que é o papel da igreja de Cristo na Terra. Com todos os problemas que vemos, será que abandonar a igreja, sair da igreja, seria a solução dos problemas? Saiba a minha opinião logo após a vinheta. Eu quero falar aqui com todos vocês com experiência própria. Essa quarentena para mim tem sido muito importante, porque nela eu tive a oportunidade de refletir, raciocinar quais são os meus valores cristãos e o que é realmente importante para a minha fé, para a minha vida espiritual e para o meu desenvolvimento como um servo de Cristo. O prédio que eu congrego está fechado há cinco meses devido à pandemia. Juro que eu pensei se realmente valia a pena sentar nos bancos lá dentro, quando as portas da igreja fossem totalmente reabertas. Questionei comigo mesmo o meu passado, tudo o que eu já sofri dentro da igreja. Lembrei-me dos procedimentos e práticas não cristãs que eu vi em pessoas que deveriam ser o exemplo de amor e de acolhimento como bons pastores de ovelhas, assim como Cristo tem ordenado. Pensei em tudo o que vem acontecendo na instituição onde eu congrego desde tempos atrás e o que tem se intensificado durante essa quarentena. Até mesmo analisei possibilidades de desigrejar-me. Pensei seriamente em seguir uma fé autônoma individual, me tornar um cristão individualista. No entanto, sabe qual foi o resultado de todos esses meus questionamentos internos, dessa minha crise existencial espiritualmente dizendo? Qual foi a conclusão que eu cheguei? Bom, eu penso que quando você começa a questionar certas coisas, o diabo senta no teu ombro e começa a assoprar no seu ouvido. Mas Deus, ele fala dentro do seu coração. A voz de Deus é diferente. Você não precisa ouvir uma voz sobrenatural. Carlos Einar, Carlos Einar, sou eu que falo contigo. Não, não, não. Você não precisa disso. Apesar que quando Deus quer, ele fala com voz humana, com o homem e com a mulher. Porque eu mesmo sou testemunha disso. Eu já ouvi a voz de Deus nitidamente falando comigo. Mas tem vezes que Deus, ele te dá um raciocínio. E através disso, através do teu raciocínio, você sente qual é realmente a vontade de Deus na nossa vida e a realidade das coisas. Eu cheguei a uma conclusão que não adianta você querer viver do passado. Quem vive do passado é loja de antiquários. Porque você, remoendo o passado, você começa a arrancar cascas de feridas, desenterrar esqueletos. Ah, porque fizeram isso comigo? Ah, porque fizeram aquilo comigo? Tem horas que realmente nós precisamos desabafar, como eu já fiz várias vezes aqui nesse canal. Só que passado é passado. Aí você pode dizer, ah, mas fica as marcas. Sim, sim, justamente, ficam marcas na nossa vida. Só que nós devemos usar essas marcas. Ter essas cicatrizes das nossas lutas e guerras como uma condecoração das nossas muitas vitórias. Agora eu vou chutar o pau da barraca por causa de meia dúzia de pessoas que não representam a maioria? Vou sair gritando aos quatro ventos que a igreja não vale nada, que a doutrina não presta? Ah, vou fundar uma dissidência. Ah, não, eu vou me desigrejar. Vou sair do formato das igrejas institucionalizadas. Vou sair dos templos de pedra para me reunir com um grupo de cristãos sem placas. Nos reunir somente em nome do Senhor Jesus. Para, 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 porque não é por aí as coisas. Se você acha que saindo do meio, saindo de dentro de uma igreja institucionalizada, uma igreja organizada com ministérios, com anciãs, cooperadores, diáconos, presbíteros, uma liderança eclesiástica. E você indo para um grupo de pessoas que se reúnem sem nenhum vínculo com instituições religiosas, sem CNPJ, sem estar reconhecida perante a lei, será que você vai estar melhorando a sua vida espiritual? Me desculpa lhe dizer, mas você está completamente em uma confusão mental. Porque, independente se você congrega, se reúne com irmãos em um templo de pedra, ou debaixo de uma lona, embaixo de uma árvore, com ou sem um CNPJ, sendo institucionalizada, organizada ou sendo clandestina, você está se reunindo com pessoas. Você estará em associação com seres humanos. As pessoas, por natureza, são problemáticas de alguma forma. Isso em qualquer ambiente social, seja na igreja, no trabalho, na escola, até mesmo os que abandonaram as igrejas institucionalizadas, as igrejas tradicionais, e agora se consideram desigrejados, que congregam, se reúnem sem placa, sem CNPJ, também tem problemas entre eles. A igreja, em sua originalidade, é a união de pessoas. Por que nós, na congregação cristã, chamamos o lugar, o bairro onde moramos, onde congregamos, de comum? Nós costumamos dizer para outros irmãos, onde é a sua comum? Aí esse irmão fala, ah, minha comum é lá no Bom Retiro, em São Paulo. Porque comum significa um grande número de pessoas reunidas no mesmo interesse, que comungam e partilham da mesma fé. Então, independente de onde você congrega, tendo CNPJ ou não, aonde você for, terá problemas. Ah, eu não estou gostando da CCB, não estou gostando da doutrina, das coisas na congregação, eu vou para a Assembleia de Deus, lá tem problemas também. Então eu vou para a Batista, lá também tem problemas. Então eu vou exercer a minha fé em casa, não vou me reunir com ninguém, vou ser um cristão individual e solitário aqui na minha casa. Se você tem esse pensamento e acha que se desmembrando, se desligando de uma denominação, você continuará sendo uma igreja de Cristo, você está enganado. Infelizmente, você não estará inserido ou inserida no propósito genuíno do que realmente é ser igreja. Bíblicamente, a igreja só pode ser igreja com pessoas unidas, que tem um papel a desenvolver em sua representatividade como corpo de Cristo. A igreja são pessoas juntas, é um conjunto de pessoas. E esse grupo, esse agrupamento, esse conjunto de pessoas unidos formam o corpo de Cristo, que é o cabeça desse corpo, é o cabeça da igreja. Não há possibilidade nenhuma de você ser corpo de Cristo sem estar ligado com outras pessoas, com outros membros. Não existe em nenhuma parte do Novo Testamento um versículo sequer que apoie a ideia de você poder ser igreja ser um corpo de Cristo sozinho, sem estar ligado com outros crentes. E você sozinho, sem estar ligado a outras pessoas, você não desempenha o papel de um cristão. em Hebreus capítulo 10, versículo 24 ao 25, diz que nós, reunidos com outras pessoas, com outros irmãos, nós nos motivamos uns aos outros, admoestamos-nos uns aos outros, nós incentivamos os nossos irmãos em amor e em boas obras. e ainda diz que nós não devemos deixar de congregar, deixar de se reunir, e que reunidos juntos, nós nos encorajamos-nos uns aos outros, porque a vinda do Senhor Jesus se encontra próxima. Nós somos considerados ovelhas, e ovelhas têm que estar juntas no aprisco. Uma ovelha é longe do rebanho, ou ela está doente, ou ela está também correndo perigo. Então você e eu, individualmente, singularmente, não podemos, de maneira alguma, ser igreja. Igreja é um agrupamento de pessoas. E o templo de pedra, o prédio, também não é igreja. O templo de pedra, que muitos falam, foi feito somente para reuniões do corpo de Cristo, que é igreja. Então ser cristão sozinho é antibíblico. É uma das hipóteses a ser descartada. Então eu vou montar uma igreja para mim, vou fazer uma igreja diferente, do meu jeito. Todos os problemas que tem nessa igreja A, na minha igreja B não terá. Temos aí um exemplo recente. Foi o que aconteceu com o Samuel Trevisan. Achou que a congregação cristã não estava boa, saiu, levou uma multidão com ele. Nos primeiros discursos que ele fez, na nova igreja que ele fundou, que estão aqui no YouTube, ele dizia que essa nova igreja dele seria uma igreja diferente da CCB. Só que dessa igreja que ele alegava que seria diferente da CCB, que seria melhor que a congregação cristã, saíram aproximadamente 25 dissidências ou mais. E qual foi o fim de tudo isso? Ele acabou abandonando a igreja que ele fundou e voltou para a congregação cristã no Brasil. Então você me diga aí, você acha que compensa se desigrejar? Compensa fundar outra igreja? Compensa ser um cristão em casa? Autônomo, individual? Compensa ficar pulando de galho em galho, de igreja em igreja? Ah, mas o ministério está fazendo isso, está fazendo aquilo. Sabe o que eu falei para o meu ancião, né? No sofá, aqui da minha sala? que eu não tenho plano de algum dia sair da congregação cristã, a não ser que eles emitam uma circular dizendo que não me querem mais no meio deles. Mas eu não tenho vontade de sair da congregação cristã no Brasil. Sabe por quê? Porque eu confio no caráter do ministério da minha região. Eu conheço os anciães daqui. São pessoas honestas. Nunca vi espancar em almas, chutar ninguém para fora da igreja. Nunca vi eles fazerem isso. Os diáconos fazem o que podem na obra da piedade. A nossa administração local, o nosso conselho fiscal são honestíssimos. Nunca se ouviu falar de problemas, de furos ou de desvios nas coletas aqui da minha região. Então, o que importa para mim é aqui a minha região. Não me interessa lá em São Paulo. É eles e Deus lá. Para mim, é indiferente para onde foi, e para onde deixou de ir os 12 milhões da África. Não vai afetar a minha fé, a minha espiritualidade, se tem ancião ou não investigado na Lava Jato. O que vai me afetar se tem ancião em pirâmide financeira? O que me importa é aqui a minha região. Graças a Deus, aqui o ministério da minha cidade tem uma conduta muito equilibrada. Para quem realmente acredita nas escrituras, diferente dessas pessoas que querem deformar a mente dos crentes, convide-os fermentando dúvida e divisão no meio do povo. É isso que está acontecendo. As escrituras, elas são claras que no tempo do fim haveria apostasia na igreja, falsos mestres, falsos apóstolos, escândalos. É óbvio que nós nos entristecemos, clamamos por justiça, por moralidade na obra de Deus, no meio do ministério. Todavia, não existe nada, não há nada que possa impedir o cumprimento das escrituras. Então, sair da igreja, abandonar a instituição, não é a decisão mais razoável e mais inteligente a se tomar. Porque, aonde nós formos, existirá problemas. Aonde existem seres humanos, vão haver problemas. Se mudarmos de igreja, teremos problemas. Se fundarmos uma igreja, teremos problemas. Se nós optarmos em ser cristãos dentro da nossa casa, nós estaremos indo contra o que diz as escrituras. Então, eu cheguei à conclusão que eu tenho que ficar firme cada vez mais em Jesus Cristo na igreja em que eu faço parte, no caso, a Congregação Cristã no Brasil. Sabe como eu vou procurar ser, de agora em diante, um cristão líquido? Ou melhor, um crente água. Como assim, Carlos Zainar? Crente água? Sim, crente água. A água, ela é um líquido que se adequa, se ajusta em qualquer recipiente. Se o copo for largo, se for fino, se for em uma panela, a água, ela se molda em qualquer formato. e o mais importante de tudo, sem perder a sua essência e a sua originalidade. Água é sempre água, sempre será água, não importa em qual vaso ou em qual reservatório que ela esteja. O cristão que sou, a consciência de Cristo que está em mim, deve ser inalterável como a água, independente de onde esteja. Mesmo que a igreja mude, mesmo que mudem doutrinas, se é para melhor ou se é para pior, a essência de Cristo que está em nós não pode sofrer alteração alguma. O conselho é não saia da igreja que eu não sairei também. O vídeo termina por aqui. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o teu like que é muito importante para o canal. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, eu convido inscreva-se, não esquecendo de ativar o sininho das notificações na opção receber todas as notificações de vídeo. Compartilhe esse vídeo com amigos, em grupos, em WhatsApp, aonde você achar melhor. Termino te saudando com a santa paz de Deus, o nosso eterno Criador, e mandando um ósculo santo da caridade dentro do teu coração. Deus que abençoe, até o próximo vídeo e um abraço fraterno em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fala aí meus amigos de sucesso, tudo bem com você, a paz e Deus a todos, o irmão Carlos Reinar vai deixar o meu canal na descrição aqui do vídeo. Eu queria saber de você, se você acredita que com 5 reais eu consegui já faturar mais de 10, 20, 30 mil reais. Você acredita? Bom, se você não acredita, eu estou passando aqui para deixar um recado para você. Se você não acredita e quer aprender a ganhar dinheiro, agora, acessa na descrição aqui o meu canal. Deus te abençoe grandemente, sucesso para você e até a próxima.